A TV Piemonte recebeu uma denúncia de que uma obra da Embasa causou sérios problemas no calçamento aqui do bairro Vermelho. Essas são imagens da nossa TV, Tribuna do Povo com exclusividade, trazendo as informações desse serviço de esgotamento sanitário. E as pessoas vão falar hoje no programa. Boa tarde, eu quero participar dessa gravação e dizer assim, a Embasa está com uma forte de respeito com nós, consumidores. A água sempre falta aqui, quebra a rua, deixa tudo quebrado, poeira de casa, vem na hora até de passar um carro, causar um acidente, isso é uma forte de respeito. Isso foi um serviço da Embasa? É, um serviço da Embasa. Juntamente com uma outra empresa, que eu também não sei se é da Embasa, um cava, faz os buracos e deixa, e as outras fazem o quê? Vem rejuntando o calçamento e deixa assim, essas terras, essa poeira, tudo aí. E assim, é perigoso passar um carro e ter uma criança ou então alguém na porta, esse parágrafo bate em alguém e acaba matando, né, dependendo de onde pegar. Viu? Obrigada a você. Aqui, meu nome é Ana Paula, do Santo Silva, eu moro aqui no Barro Vermelho, né. A reclamação que eu tenho a fazer aqui no momento é porque essa água está vindo de 135 reais e no momento eu não estou com condições, porque eu não estou trabalhando, meu marido está trabalhando, então eu queria ver assim, que tivesse uma recorrência aí, dentro da Embasa, o gerente pudesse chamar nós para conversar aí, porque a minha água está um absurdo e eu não estou conseguindo, eu não estou tendo controle, eu estou vendo que eu vou ter condições de pagar. Eu quero ver como é que vai ficar. Eles estão fazendo um serviço aqui, mas o preço da água vindo mais caro. A água está, o preço da água está vindo um absurdo, até porque a gente mora na minha casa, minha vida, e a água lá é baixa renda, não tem condições, se meus filhos só tomam banho por dia, eu só lavo roupa um dia na semana, não tem condições, nem possibilidade, essa água chegar de cento e tantos reais. Aí fica difícil. com a mãe de família que tem cinco filhos, o marido está parado, eu também estou parado, eu faço assim, bico, faxina, aí dentro para poder cumprir os meus compromissos em dia, mas às vezes nem os compromissos acabam atrapalhando, porque se eu pagar cem reais de água, cem reais de água todo mês, eu vou comer o quê? Se eu só ganho cento e trinta da Bolsa Família. E aí agora? Dona Nair também é moradora aqui do bairro Vermelho e está me mostrando aqui as contas realmente bastante altas, contas passando de setenta reais, como essa que a gente pode mostrar aqui, por favor, Fred, são setenta e um reais e cinquenta centavos. Para uma senhora que tem bastante filhos, não gasta, eu tenho certeza, são dez filhos, eu tenho certeza que não gasta esse valor que está vindo aqui na conta. É um problema sério da Embasa com vocês. Com certeza, é uma falta de respeito, até mesmo porque as coisas tudo caram do jeito que está. Se a gente ficar pagando água desse preço aí, a gente vai se alimentar de quê? É verdade. E agora eles estão fazendo uma obra aqui também, que trouxe alguns problemas, principalmente no calçamento. Com certeza. E a gente espera que ande mais rápido possível com isso, porque é muita falta de respeito, a gente tem que cuidar da casa, a gente limpar tudo, e no mesmo instante, está tudo tomado de poeira. Mais ou menos quanto tempo essa obra? Tem faixa de uns dois meses, pelo menos aqui, no local daqui da gente, tem mais de uns dois meses que está trabalhando aqui. Dona Nair, muito obrigado. De nada, amigo. Uma boa tarde. E para a gente finalizar, Davis, o Tribuna do Povo, mostra a indignação aqui das moradoras, todas com as suas contas, contas de até mais de R$ 100, como a gente pode mostrar essa aqui, contas a partir de R$ 73, não dá para conviver assim. A Embasa faz os serviços e cada dia que passa fica pior o atendimento à população. Tchau. E aí Obrigado.